Como faço pra ficar linda? É só... Nascer de novo Tava com fome Achei um restaurante A comida tava meia azeda Mas tava barato Fiquei com cagandela Fui cagar no meio do mato Tinha um bocado de abelha Consegui fugir dela Mas corri todo cagado A dor de barriga passou Que legal que jogo é esse? Chama Fred e vai te pegar Por que chama assim? Porque ele vai te pegar Minha mãe tinha me pedido pra eu no mercado comprar um frango Só que a fila tava muito cheia Aí eu fui no galinheiro que era do lado rapidinho Só que eu esqueci de perguntar a ela se o frango era vivo ou morto Aí eu comprei o frango vivo E ela falou pra eu me virar pra matar o frango Passeia de Natal E eu não tô tendo coragem Porque eu me apeguei e botei o nome até de Bernadette Passeia de Natal